Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 36. No vídeo de hoje a gente vai falar do McDonald's que está produzindo dois esquentas para o Mac Dia Feliz aqui na cidade de São Paulo. A gente vai falar também do segundo lugar que ficou com o comercial do Mr. Catra para o Casa e Vídeo, onde tudo que ele toca vira filho. E com o primeiro lugar ficou o comercial da Marisa que aproveitou o dia dos pais para homenagear as mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os três destaques da semana no blog Geek Publicitário. Com o terceiro lugar ficou o post. McDonald's convida chefes renomados para a esquenta do Mac Dia Feliz. O McDonald's tem se esforçado bastante para se distanciar um pouco desse conceito de fast food, o qual a rede ficou conhecida mundialmente. E uma prova disso é que o restaurante convidou dois chefes renomados daqui do Brasil para fazerem suas próprias interpretações do Big Mac no esquenta para o Mac Dia Feliz, que vai acontecer nesse e no próximo sábado aqui na cidade de São Paulo. Os chefes Bruno Alves e Carlos Bertolazzi vão fazer a sua própria versão do lanche e colocá-los à venda no House of Food, que é um espaço aqui em São Paulo, onde você pode alugar uma cozinha e vender suas próprias comidas. Tudo isso obviamente em parceria com o McDonald's. Então se você é de São Paulo ou consegue vir para cá nesse sábado ou no próximo sábado, eu recomendo que você venha porque vai ser uma experiência incrível. E com o segundo lugar ficou o post. Quem aprovou isso? Tudo que o Mr. Catra toca vira filho no comercial da Casa Evine. No Geek on Blistar a gente tem uma sessão que chama quem aprovou isso, que é basicamente assim uma junção das coisas mais absurdas que a gente encontra pela internet e fica pensando, meu Deus do céu, quem será que teve coragem de aprovar uma campanha dessa? E o mais novo post dessa coluna é esse comercial da Casa Evine com o Mr. Catra, onde tudo que ele toca no comercial vira filho. A Casa Evine já vem trabalhando a Mr. Catra nas campanhas dele já faz algum tempo, só que agora com o dia dos pais se aproximando é óbvio que eles iam aproveitar o cara que mais tem filho que eu já vi na minha vida para fazer alguma coisa. E eles fizeram uma coisa absurdamente maluca, onde eles colocaram o Mr. Catra cantando uma música que vai ficar na sua cabeça provavelmente o resto da sua vida e tudo que ele toca nesse comercial acaba virando um filho dele lá com uma cara dele muito estranha. Talvez pela montagem tão grotesca que eles fazem, e eles acharam que seria interessante fazer uma homenagem para o vídeo do Nessim Orphalio, onde tem ali o Mr. Catra em cima da baleia. Se você quiser esse vídeo, você pode clicar no link do nosso blog aqui embaixo, mas eu já vou avisando que se a música ficar na sua cabeça não tem a menor culpa disso. E com o primeiro lugar do blog Geek Publicitário dessa semana ficou o post. Marisa homenageia pães, as mães que criam os filhos sozinhas. Para aproveitar a data de dia dos pais, sendo uma lógica que tem o foco em roupas femininas, a Marisa deu um jeito muito bacana. Eles resolveram homenagear as mães que cuidam dos seus filhos sozinhas e denominaram elas de pães. Então no comercial, os filhos aparecem falando o que eles mais gostam em seus pais, o que eles admiram, o que os pais fazem e tudo mais. E quando chega no final, a gente descobre que na verdade esses pais são as grandes mães que tiveram um papel duplo na criação deles. O comercial é muito bacana, muito emocionante, e tenho certeza que muita, muita gente vai se identificar assim como eu me identifiquei. Você quer ver o comercial da Marisa, clica no link aí embaixo também e você vai poder ir para o nosso blog e eu recomendo muito que você assista esse comercial porque ele é muito bacana. Esse foi o nosso Geek Publicitário em vídeo número 36. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aí embaixo, isso é bastante importante para a gente e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar para a gente, você pode deixar nos comentários aí embaixo, pode mandar para a gente nos comentários do blog, no Facebook, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar. E falando em redes sociais, o Geek Publicitário está nas principais redes sociais, então é só procurar Geek Publicitário na sua rede social favorita e se conectar com a gente. Se você quiser também, pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aqui do lado. Agora, se você quiser ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar, você pode se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você fica sabendo dos nossos vídeos assim que eles forem para o YouTube. Ou seja, muitas vezes antes mesmo até dele chegar no nosso blog. E agora é hora de agradecer aos nossos inscritos dessa semana, que são o canal Muito10, o Guilherme Camargos, o Guilherme Antoniazzi, o Lucas Alexandre, a Raquel Rolf, o Renan Máximo, a Giovana Tavares, a Josi Nunes, a Bruna Rosa, o Tiago Neves, a Júlia Moraes, o Yuri Rodrigues, a Carolina Figueiredo, a Ana Cristina, a Rosângela Caja, o Darlan Silva, o Lucas Lima, o Alan Miguel, o Rafael Novaes, a Bia Gê, a Carolina Helena, a Isabela Saraiva e o Renan Costa. Se você se inscreveu no canal do Geek Publicitário nessa última semana e não viu seu nome aqui, verifica se suas inscrições são públicas. Se suas inscrições não forem públicas, eu não consigo ver que você se inscreveu e não consigo agradecer você aqui. Não se esqueça, o nosso site é geekpublicitário.com.br Todos os dias de segunda a sexta nós temos pelo menos dois posts discutindo as novidades do mundo da publicidade, da tecnologia e do entretenimento. Então a gente se vê na próxima semana, eu fico por aqui hoje, um abraço e até a próxima. Falou!